Vamos treinar multiplicação? Temos aqui 7.193 e vamos multiplicar por 923. Vamos lá! Temos aqui 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, aqui está. Em seguida, 3 vezes 9 é 27, eu deixo 7 do 27 aqui e o 2 vem para cá. Agora você vai fazer 3 vezes 1, 3 vezes 1 é 3, aí você vai adicionar com esse 2 aqui, 3 mais 2 é 5, aqui está. Em seguida, você vai fazer 3 vezes 7, 3 vezes 7 é igual a 21, está aqui, eu escrevo bem aqui. Vou dar um zerinho aqui só para organizar. Vamos fazer essas contas, 2 vezes 3 é 6, eu coloco 6 bem aqui. Em seguida, 2 vezes 9 é 18, deixo 8 do 18 aqui e o 1 vai para cima do próximo número, vem para cá. Agora, 2 vezes 1 é 2, 2 mais esse 1 aqui dá 3, aqui está. Agora, vamos para cá, 2 vezes 7 é 14, eu escrevo bem aqui, desse jeitinho. Terminei com 2, coloco um zero aqui para organizar, coloco outro zero aqui para organizar e agora vamos começar com 9. 9 vezes 3 é 27, deixo o 7 do 27 aqui, o 2 do 27 vai para cima do próximo número, 9 vezes 9 é 81, 81 mais 2 é 83, deixo o 3 do 83 aqui, o 8 vai para cima do próximo número, vem bem para cá. Em seguida, 9 vezes 1 é 9, 9 mais esse 8 aqui é 17, escrevo 7 do 17 aqui, 1 vai para cima do próximo número, ele vem para cá. Agora, 9 vezes 7 é 63, 63 mais 1 é 64, eu escrevo bem aqui, agora é só somar. Olhando para essa coluna, temos 9 mais 0 mais 0 que é 9, olhando para esta coluna temos 7 mais 6 que é 13, 13 mais 0 é ainda 13. Escrevo 3 do 13 aqui, o 1 vem para cá, 1 mais 5 é 6, 6 mais 8 é 14, 14 mais 7 é 21, escrevo 1 do 21 aqui, o 2 vem para cá, 2 mais 1 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9, aqui está. Em seguida, 2 mais 4 é 6, 6 mais 7 é 13, escrevo 3 do 13 aqui, o 1 vem para cá. Agora, 1 mais 1 é 2, 2 mais 4 é 6, e aqui temos apenas o 6. Nosso resultado é 6.639.139, se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Um abraço e até a próxima, tchau!